Salve pessoal, sejam bem-vindos, está no ar mais um podcast do Memória Alviazul, o de número 51. Hoje, nosso convidado é um dos diretores da torcida organizada Os Jecas. Vai nos contar sobre sua trajetória até chegar na torcida e também falar sobre o momento atual do Esporte Clube Tauaté e sabemos que é lamentável. Natan, o sinistro, senhoras e senhores. Salve Jefferson Feijão, obrigado aí por fazer esse convite aí, maior satisfação, o maior rapaziada já participou aí também, da hora. Tá legal esse podcast aí. Salve Natan, satisfação, obrigado por ter aceito o convite em participar aqui do podcast do Memória Alviazul. E vamos falar um pouco aí do Esporte Clube Tauaté, da torcida organizada, que a gente gosta um pouquinho. E pra começar, Natan, queria que você contasse, já chegasse com os dois pés na porta já, contasse a história lá da Javari, mano, na Moca, no Taubaté e Palmeiras B. O Esporte Clube Tauaté virou o jogo no final, né? E na comemoração ali, naquela alegria ali, você tava descontrolado. E subiu na lambrada, daí o polícia puxou você. O que que aconteceu? Sobre esse jogo aí, cara, foi um jogo que, puta, a gente era bem mais moleque. A gente foi na caravana, se não me engano, foi junto com a, era a cocheira, né? Foi junto com a Comando, em 1914. Nós foi, puta, bebendo vodka, bebendo tudo que podia, que tivesse álcool, bebendo. E cheguei louco mesmo, lá em São Paulo, lá. Deu um apagão, assim, não lembro de muita coisa, não, mano. Mas o engraçado é que eu lembro dessa parte do gol, eu só tenho um flash, assim, na minha cabeça, assim, tipo... De... só a hora do gol, assim, eu só pulando, assim, mesmo, sabe? Tipo, uma visão de se aproximando mesmo do campo, assim, só essa visão que eu tenho, mano. Deu um pulão na grade, não sei qual que foi a brisa que deu. E daí depois os polícias me puxando, né? Só tem um flash mais ou menos disso aí, só. O resto é... Tem muita coisa que eu não lembro, porque na época eu tava no quartel. Aí os caras... Os caras falaram que teve uma hora que eu sumi do estádio lá, e depois um pessoal que era amigo nosso, lá da Javari, procurando, achou eu, e eu disse que eu tava... Tipo, encarando um policial lá, tipo... Meio que provocando, assim, na época, assim, que tava louco pra caramba, de vodka, de tudo. E muita coisa eu não lembro, só lembro mais ou menos dessa parte, só. Aí tem uns vídeos na internet. Sensacional. Foi foda a situação, eu não lembro, eu tava próximo, assim. Foi foda. Eu nunca tinha ouvido a sua versão, aqui você não lembra, mas... Lembra só de flashes, mas... Foi uma situação foda. E, Nathé, como que começou sua paixão pelo Esporte Clube Talbaté? Como que você conheceu o Esporte Clube Talbaté? Ah, foi foda mesmo, eu não... Não lembro, deu um apagão mesmo, deu uma amnésia e não lembro de nada. Aí, mano... Começou comigo, assim, que eu torcia pra um time grande aí, né? Eu tinha 14 anos, torci pra um time grande, era moleque. Que é meio que o normal, assim, que infelizmente que acontece, assim, com a maioria dos torcedores, né? Primeiro, começo com o time grande, meio iludido ali por televisão, depois... Com o caminho da vida ali, conhece Talbaté, se apaixona e já era. Aí comigo foi assim também, daí... Torci pra um time grande... Daí eu lembro que foi em... Eu lembro que foi em 2008... É... Eu peguei e... Eu acho que eu tava com 15 anos, se eu não me engano. Aí eu peguei e... Eu gostava de torcida organizada, de ficar vendo vídeo na internet, não sei o que, né? Do time que eu torci na época e ficava viajando, porque naquelas épocas ainda... Era um pouquinho melhor do que é agora, assim, né? É... As torcidas organizadas, que já deu uma mudada boa. Aí... Porque foi antes da Copa, então os estádios eram diferentes, ainda... Tinha duas torcidas em débito de time grande. Aí era da hora ficar vendo os bagulho na internet, né? Tava rolando internet já, com o YouTube. Aí era moleque que ficava tirando a maior brisa, aí... Aí eu peguei e... Daí eu lembrei do Talbaté, tá ligado? Daí... Porque tinha um... Eu lembro que em 2003 eu era bem moleque, mas eu lembro que tava passando... Eu acho que na cultura, sei lá... Eu acho que era na cultura mesmo, ou rede de TV. Que canal que passava. Aí eu lembro que quando o Talbaté foi campeão no... É... Do Sertãozinho. E daí... Quando foi ter um jogo daqui de Talbaté... Daí um primo meu foi e eu tava na casa da... Da minha bisavó lá, daí tava a turma lá. E eles deixaram na televisão lá, mas eu lembro que a galera nem era de torcer, assim, pro Talbaté, nem nada. Mas eles tavam vendo o jogo, porque daí meu primo foi. E daí ficou o maior bagulho. Daí nós vendo o jogo. Daí... Daí depois voltou isso na minha cabeça quando eu tava com 15 anos, assim. Esse bagulho de ver torcida e tal. Chegar... Ver como é que era na época. Aí eu fiquei com curiosidade de ir no estádio e ver... Lembrei do Talbaté, ver o Talbaté e tal. Aí eu lembro que eu fui de bicicletinha, mano. Ali da... Da Gorilândia. Eu morava na época. Aí fui de bicicletinha lá pro Joaquinzão, lá pra procurar informação. De quando que ia ter jogo, que não sei o quê. Eu acho que foi... Puta, mano. Eu acho que foi lá pra... Foi quase final do ano. Foi em outubro, assim, mais ou menos. Novembro. Que eu fiz esse rolê aí. Peguei e fui no Joaquinzão de Baiquinha. Com 15 anos. Em 2008. E daí, que nem tem rede social hoje em dia. É muito fácil conseguir informação e os bagulhos sim. Antigamente não, né? O celular era... Não tinha facilidade que tem hoje em dia. E... Não era igual hoje, né? Com a internet que todo mundo tem. E tudo. Eram os bagulhos mais na raça mesmo. Aí eu peguei e fui, mano. Fui pro Joaquinzão, lá. Aí eu... Aí eu tava aberto o Joaquinzão. Então eu entrei lá. Eu perguntei pra alguém lá. Não sei quem que tava lá. Perguntei quando que ia ter jogo e tal. Pra mim ir. Daí o cara falou. Ah, só o ano que vem. Janeiro, que não sei o que. Aí... Comecei a ouvir uns rádio AM. Que falavam de futebol, mano. Daí fui vendo. Quando que ia ter jogo e tal. Em janeiro mesmo. Comecei a procurar. E daí comecei a acompanhar o Taubaté em 2009. Aí depois que eu fui entender toda a história. Que na verdade... Em 2008 que tinha acontecido a catástrofe lá com o Taubaté. Chegou no fundo do poço. E... A gente tava começando do zero ali. O Taubaté praticamente, né. Com a força da cidade mesmo. Em 2009. E daí eu ia nos jogos. Mas eu não ia na... Na torcida organizada. Mas foi assim. Daí cada vez mais fui apaixonando pelo time. E... E... O time que eu torcia na época lá. Nunca mais. Daí daquela época, então. E como que foi, ô Natan? Esses seus primeiros jogos. Como torcedor do Taubaté. Onde você ficava no estádio. Porque você já falou que você não entrou direto na organizada, né. Você... Como a gente fala. É povão, né. Você ficava sozinho. Você ia com parça. Com algum parente. Com o que era. Mano, eu ia sozinho mesmo. Eu ia de baiquinha. Porque era copinha. Eu não... Eu não tô lembrado bem. Porque eu acho que eu não... Não tinha um jeito ainda pra deixar na sede. Que eu nem conhecia nada. Se eu não me engano. Até podia entrar de bike. Porque era copinha. Era suave. E... E daí eu ficava mais ou menos ali. Depois da primeira curva ali. Antes ali... De chegar na Dragões ali. Mais ou menos ali no meio. Ali no canto ali. Da primeira torre ali. Ficava ali sozinho. E... Tirando o maior brisa. Vendo como é que era. Vendo tudo. Vendo o jogo. Aí depois começou a quarta divisão. E aí eu continuava ficando ali. E... Até que depois eu entrei pra... Pra torcida organizada. E... E comecei a viajar com a... Com a turma. Tudo aí. Confiando no Taubaté. E como que foi, mano? Pra você entrar na torcida organizada. O que que te chamou a atenção? Pra você querer ser membro? A festa da torcida? Cantoria? Ou algum outro motivo? No caso, tinha a Dragões ou o Vezu, né? Como que foi pra você entrar na Dragões? Então, cara. Daí... Nessa época aí... Eu lembro que eu arrumei um trampinho. Numa pastelaria. Lá no Mercadão, né? Aí trampava lá. Aí isso na época que tava rolando a quarta divisão ali. Daí o... O Leonildo... Até que tá fazendo aniversário aí. Parabéns aí. É... Ele trampava também na banca lá do pai dele lá. E não tinha como não lembrar ele do Joaquinzão, mano. Que ele usava um black grandão, vermelho, mano. Ruivão. Aí eu vi ele no Joaquinzão lá na torcida lá e tal. Depois eu vi ele trampando lá na... Lá perto, lá dentro do Mercadão lá. Aí eu troquei ideia com ele, mano. Aí eu perguntei, mano. E aí? Como é que faz lá pra entrar na torcida que não sei o que e tal? Daí lá no Mercadão. Daí ele falou... Não, vamos lá comigo, não sei o que. Você faz a carteirinha. Lembro que fazia uma carteirinha lá. Na hora já dava a carteirinha lá pra gente lá. E eu comprei uma camisa lá da Dragões lá. Aí já era. Aí comecei aí. Aí... Primeiro jogo mesmo na torcida mesmo foi na caravana pra... Pra... Pro Moisés Lucarelli lá contra o Red Bull lá. Pode crer, mano. É, se eu não me engano, foi 2010 essa caravana, né? Taubaté 1, Red Bull 1. E qual que foi a sua impressão chegando na torcida? Era o que você imaginava? Não era? Você achou os caras cabulosos? Achou uns caras ziques? Qual que foi? Você chegando na torcida, molecote. Qual que foi a sua impressão? Ah, mano. Foi bem da hora. Porque foi a primeira caravana, mano. Daí... Tá ligado? Caravana pra... Na torcida é... É um dos bagulhos mais da hora. Daí... Eu lembro que quem tá ligado aí... Quem lembra aí... Tá ligado que era um molecão, era bem suave. Daí... Fiquei mais no cantão aí, tirando uma brisa. Foi da hora. Ter sido caravana. E voltando um pouco no tempo, mano... Você acompanhou então o acesso do Taubaté da Bezinha pra 3 como povão, né? Você tava nesse jogo? Se sim, como que você viu todo o desenrolar da partida? A sua visão ali do gol lá ao 54 do segundo tempo? Como que foi? Então, mano... Pra você ver como que era meio que diferente. Nessa época aí... Tinha aquele negócio de... Tipo... Falar com a mãe, com a avó, assim... Pra poder falar que ia no jogo, não sei o quê. Porque tinha medo na época, né? Torcida, vai ter briga, não sei o quê. Mesmo que não ia na torcida, mas... Só de falar que ia em jogo. Aí... Como eu tava indo em bastante jogo... Sempre pedindo, sempre pedindo... Toda vez que o Taubaté passava de fase... Que foi várias fases... Bem difícil mesmo, né? Quanto o Guaçuano... Teve... Nossa, foi foda. Daí quando passou... Daí... Quando o jogo era em Taubaté... Pedindo pra ir e tal... Daí... Ah, é... Daí teve uma época lá que... Que... Daí começou... A querer brecar eu... Daí... Porque ele tava indo em bastante jogo... Aí começou a querer brecar eu... Aí não me deixou ir no jogo, mano... Aí eu lembro que eu vi o jogo da casa da minha avó, mano... Coloquei na... Na difusora lá na época lá... Aí... Daquele sofrimento, você imagina, né, mano... É... Por rádio também... Aí o... Aquela narração épica que teve lá da... Do... Do último gol lá... O 54... Que... Puta... Pelo rádio parecia que já não ia dar mais... Porque daí... No rádio você tá ouvindo todas as informações ali... Os caras falando que não sei o que... Então... Aí vendo aquele... A narração da explosão lá... Daquele jeito... Puta que pariu... O bagulho... Foi foda, cara... Foi foda... Era moleque... Foi foda... Aí marcou mesmo... Aí... Talbatei marcou mesmo... Porque do jeito que foi... Quem viveu aquele acesso lá, mano... Teve a batalha lá de Iguaçuano... Foi foda... Aí depois teve esse contra o Palestra também... Foi foda... E... Todas as fases foi difícil... Foi tudo na... Na garra mesmo... Foi foda mesmo... Foi... Foi pra... Pra... Marcar mesmo... É... Foi foda pra caramba... Essa campanha de 2009 aí... É... Apesar de ter sido quarta divisão... Foi sensacional... Quem viveu... Viveu... É o nosso 79, né... Da nossa geração... E Natan... Você... Recém-chegado na torcida organizada... Meses ali de torcida... Logo de cara... Viu com racha, né... Aconteceu o racha na torcida... Que veio até a fundação da Comando 1914, né... Como você viu esse racha na época? Não com a visão de hoje... Que muita gente... Com o passar do tempo aí... É... Tem uma visão diferente da época, né... Na época... Como você viu esse racha... E... E você ficou na Dragões, né... Por que que você também ficou na Dragões? Cara... Esse racha aí foi... Foi meio... Foi meio que um baque, assim... Pra mim, assim... Na visão minha, assim... Na época, assim... Por causa que... O cão lá... Que, né... Que foi o... Quem... 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 Quem iniciou mesmo esse movimento aí, né... Mano... Foi pra aquela caravana lá de Barueri lá e tal... Que nós lembra... E... Então... Tipo, na época, assim... Ele era... Ele era mais velho... Era tipo... Ele era o capo mesmo ali da... Da rapaziada ali na época ali da torcida, né... Mano... E... Já tava com 16 anos... Mano... Era moleque pra caralho... Aí... Foi meio que um baque, assim, né... E foi pouco tempo mesmo, mano... Foi logo de início mesmo... De torcida organizada, assim... Daí... E... Eu acho que... Por ter acabado de ter entrado, assim... E... Tá... Tava tirando o maior briso, assim... Na... Na visão da época, assim... De moleque, né, mano... Tava tirando o maior briso com a Dragões, assim... E tal... Né... Dragões ao ver azul, não sei o que... E... Puta, a torcida... Viajava sempre... É... E... E... E era que... Pelo menos no estádio quem... Porque tinha chope ainda... Nessa época ainda chope ainda... Você viu os malucos passando com o madeirão... Os malucos chegando com o faixa... E um... Um... Uns bondizinho ainda, né... É... Até surda... Você viu os caras levar... Tava... Tava meio que em um... Uma fase que ainda havia um pouco ainda da chope lá... Uns malucos colando... E tal... Aí... E a Dragões era quem... Quem se mantinha aí mesmo... Aí na visão que tinha, assim... Que eu tinha na época, mano... Era que... Tipo... A Dragões era... Tava ali... Consolidada ali... E... E os caras iam abrir outra torcida... E eu não sabia o que... O que pensar sobre como que ia ser a outra torcida dos caras, tá ligado? Aí... Tinha acabado de chegar na torcida, molecão... Daí... Fiquei na Dragões por um tempo ainda... E você permaneceu na Dragões... Até ter um novo racha... Se eu não me engano em 2013... Esse que a gente falou da comando foi ali em meados de 2010... Durante a 3 de 2010... E o outro acho que foi em 2013... Daí você já tinha já uma caminhada na Dragões, né? E daí você foi pra Cocheira... Logo no racha ou foi depois a convite? Como que foi a sua lida pra... Pra Cocheira? É, então... Daí... Daí continuou, né? Daí... Teve essa fase de comando e... E Dragões só... Né? Como torcida mesmo... Que daí a comando... Foi, juntou um bonde da hora lá... Fazia a festa lá também, né, mano? E... Daí tinha essas duas torcidas... E teve essa fase, né? E a Chop... Que já praticamente... Já quase não ia mesmo, né, mano? Já... De vez em quando ou outra... Era uma faixa... Mas muito difícil que você via, mano... Aí... Rolou... Rolou essa... Essa ideia desse movimento... Que foi a Cocheira, né, mano? Que... Na verdade, mano... Uma galera... Curtia... Tava curtindo... Porque a galera tava crescendo... Os moleques, né, mano? Aí... Nós tava tirando a brisa... De... De... Barra... Nós via... Barra Brava... Como é que era... Porque eu lembro que... Era poucos canais no YouTube... Que tinha de torcida... De uma torcida assim... Pá... Que não sei o que... Aí a do Grêmio... Eu lembro que foi uma das primeiras, assim... Tá ligado, mano? De forte, assim... Que tinha... Aí... Tinha muita visualização, mano... Daí você via... Puta, era da hora... Você vê o jeito dos caras... Aí... Começamos a tirar a brisa... Nas torcidas do lado, né, mano? Argentino... Sei o que... E... Achava da hora o jeito que eram os movimentos... Barra Brava... Na época... Aí... A gente... A gente... Viu que... Ah, você via a história na época, né, mano? Que tinha... Tinha setor 2 do Juventus... E a Geraldo Grêmio que... Que tinha... Se intitulava ali como a primeira Barra do Brasil... Daí tinha a maior brisa... O jeito que era o bagulho... Tipo... Era uma visão diferente... Porque como a gente tava... Ali na Dragóis... Aí começamos a crescer... A gente começou a ver algumas coisas... Começamos a tirar uma brisa... Tá ligado? De... Puta... Um bagulho diferente... Aí... Mas quem chamou mesmo... Eu... Porque... Já tava desgastando já uns bagulhos na Dragóis... Mano... Era moleque... E moleque ia cheio de energia... Já pá... Já que é pum... Aí... Desgastando... Umas paradas lá... Daí... Eu lembro que teve uma caravana... Que foi pra usar o do Cruz, mano... Eu acho que foi... Foi a... Foi... Foi a Comando... E foi a Dragóis... Foi duas caravanas separadas... Pra você ver... Porque aí não tinha muita... Muita conversa, né, mano... Foi duas caravanas... Meio que separadas... Mas foi duas vans... Foi uma vã de cada... Aí... Puta... Eu lembro que foi foda... Foi uma caravana cansativa... Pra caralho, mano... De vã pra usar o do Cruz... Longe pra caralho... Calor pra caralho... E... Viajar sempre sem dinheiro... Sem porra nenhuma... Daquele jeitão, mano... Só pra ver outra batéria... Daí... Moleque, mano... Daí... Eu lembro que... Na volta... Tinha uns moleque lá... Daí o bagulho... Puta... Foi deselegante pra caramba... Na volta... E... Puta... Pra mim... Não foi da hora... Tá ligado, mano... Aí já tava desgastando... Se eu não me engano... Já tava acabando o campeonato... Nessa mão aí... Desse jogo... Tá ligado... Aí depois... Teve uma mão... Que veio o Guto... Trocar ideia comigo... Tá ligado... Que ele... Que ele... O Gugu... O Guzão lá... É o... O China... O China... Nem conhecia o China... Só vi ele no estádio... Parece que no Orkut... Também lá... O perfil dele... Não sei o que... Os caras falaram... Tem aquele maluco lá... Que não sei o que... Puta... Tá querendo fazer outra torcida... Daí... Nessa mão... Tinha o Bob... Já na Dragões também... Aí o Bob já ia fechar também... Pá... Tinha os outros malucos do CK... Que ele já sabia que... Aí já tava tipo... Uma galera, mano... Daí... Não... Demorou então... Isso mesmo... Já... Tá ligado... Porque já não tava da hora... Já, mano... E aí... Com essa ideia de... De... Barra Brava, mano... Foi da hora... Porque, mano... Era uma... Uma época lá... Que nós tava muito... Com a cabeça... Muito bagulho... Ah, mano... Bagulho de... De energia pra lutar... Mesmo, né, mano... E... E o movimento da cocheira lá... O bagulho... Não tinha... Era uma fase... Que nós... Não tinha ninguém... Não tinha, assim... Presidente... Não tinha nada... Tá ligado, mano... Era todo mundo... Todo mundo conversava... Todo mundo falava... Todo mundo tinha voz... Não tinha... É... Uma hierarquia nenhuma... Entendeu, mano... Era um bagulho... E... E... Eram os moleques revoltados... Mano... Juntou os moleques... Bão... Revoltados... E... E fez a cocheira... Era... Tinha jogo que aí... Tinha 10... 15 malucos no máximo... Quando era muito forte... Era 15 malucos, mano... Mas era 10 malucos ali... 12... 8... Tá ligado... O jogo... Nós passava... O sinalizador... Lá na... Por baixo do portão... Entrava com fumaça... Escondido da polícia... Até cachaça... Os caras entravam... Eram os moleques loucos mesmo... Era... Foi uma brisa que... Essa aí, mano... Que... Daí que isso foi da hora... Tá ligado, mano... Que... Putz... Daí começava a tirar brisa... De... Assim... Tá ligado, mano... Aí... Era da hora... Foi um movimento da hora... Mano... Foi bem da hora mesmo... Essa fita aí... Da cocheira aí, mano... E quando que você vai pra Curitiba, Natan? Que tem um período que você fica fora de Taubaté, né? Que ano que você vai pra Curitiba... E... E lá de Curitiba... Você conseguia acompanhar os jogos do Taubaté? Como que era... Essa situação... Você longe... Mas... Querendo acompanhar o time... Como que foi esse período? Mano... É... Eu fui... Eu fui pra lá em 2014, mano... Na época... Fui eu e foi o... O D2 lá... Que era da cocheira lá também... Lá na época lá... E daí... No comecinho foi... Putz, mano... Dois malucos... Acho que a gente tinha... 21... Era novo, mano... E pra... Pra longe, tá ligado, mano? Daí... É... No comecinho foi difícil... Era só WhatsApp... Internet... Que a gente via... Aí depois passou um tempo aí... Tinha rádio online... Tá... Começou a transmitir rádio online... A gente começou... Conseguir ver... Ouvir, né? Por rádio... Daí era foda... Chegava... Eu lembro que eu chegava do curso lá... À noite lá... O D2 ouvindo rádio lá... A gente ouvia... Aí depois... A gente começou a conseguir vir, mano... Daí eu lembro que... Daí depois de 2015... Quando o Tabaté foi pra final, mano... Que a gente... Quando subiu a gente já ficou louco já, mano... Aí quando foi pra final, mano... A gente um olhou pro outro... Mas tem que ir nesse jogo, mano... Mas vai nesse jogo... Aí a gente veio, mano... Daí... Pra você ver, né, mano... Porque daí depois, mano... No primeiro jogo... O Tabaté levou 3x0... Aí depois... Depois a gente... Continuou com uma confiança ainda que... Só quem é talbateando mesmo... Que sente isso mesmo... Nessa hora do coração... É só quem é que sente um bagulho desse mesmo, mano... Mesmo tudo ruim, mas... Confiante... A gente chegou aqui... Todo mundo confiante pra caralho... Também... Bagulho louco... Meu... Grau mesmo... Ótimo sério... Chovendo pra caralho... Sábado à noite... Aqueles rojão... Todo o foguetório que teve... E chovendo à noite... O campo encharcado... É... Só foi os verdadeiros no estádio... Só quem amava mesmo... Por causa da chuva... E foi um bagulho louco mesmo... Que... Só... Tá bateando mesmo... Pra ver o que aconteceu mesmo... E a gente foi campeão... Aí... Aí beleza... Aí depois... É... A gente foi conseguindo vir, mano... Daí só de vez em quando... Ou ia pra São Paulo ver... Ou vinha pra cá, mano... Mas é... É... É uma... É... Foi foda... Por estar longe assim... E... Sentiu bastante falta de... De estar com o pessoal assim... E de ver o Taubaté, o burro... E mano... Como que foi essa saga... Sua... E do D2... D2 pra quem não sabe... Era... Outro membro da cocheira... Que foi com o Natan pra Curitiba... Como que foi essa saga de vocês pra vir... Pra Taubaté... Pra ver a final... Como que foi... Essa viagem em Curitiba... Taubaté... E depois tiveram que voltar, né... Como que foi... Vocês já... Vieram pra cá... Daquele jeitão... Pá... Ficaram daquele jeitão aqui... Como que foi... Mano... Eu lembro que... Que daí a gente decidiu, né... Aí... O D2 veio... Veio uns dias antes, mano... Daí ele já veio... Pá... E eu se eu não me engano... Mano... Eu acho que eu tinha que... Eu ia esperar receber... Tá ligado... Aí... Daí pra mim conseguir vir... Daí eu comprei a passagem lá... De Curitiba direto pra Taubaté... Mano... Aí eu cheguei... Se eu não me engano... Cheguei sábado à noite mesmo já... Mano... Em Taubaté... Aí... Aí eu peguei... Já... Já fui direto lá... Vi um pouco, né... Minha família lá na época... E já fui direto lá... Mas... E daí... A noite inteira, né... Foi aquele foguetório lá... A noite inteira... Chapano... No foguetório... E isso... Nossa... Até... Varamos até... Seis e pouco da manhã... E foi o último rojão lá... Que o... O Tina tirou lá... Mirando com os óhinhos... Fechado... Mas já saiu lá do hotel, mano... Chovendo... Seis e pouco da manhã... E o... Eu não lembro se era o... O Cep ou... Ou o Tina... Que tava levando a noite... Aí o... Nossa... Aí pra deixar o Tina na casa dele... Ele não queria sair da casa... Do carro... Nossa... Na maior brisa, mano... Aí... Ficamos na comemoração... Aí... O D2... Acho que ficou mais um tempo... E eu fui embora... Fui embora um pouquinho antes que ele... Só foi o tempo da comemoração mesmo... E... E daí eu acho que... Que na... Na segunda-feira... Eu ainda tava pra cá... E eu comprei o jornal ainda aqui... Do pôster, né... De campeão... Aí... Mas foi desse jeito... Foi... Foi um bagulho muito louco, né, mano... É, mano... Ele bem lembrado por você... Da Operação Maciel... Conta mais um pouco... Como que chegou pra você... Da... Que ia rolar... O foguetório lá no... No Baobá... Com... Com... Você já falou um pouquinho... Mas... Conta mais... Se aprofunda aí... Na Operação Maciel... Que ela foi foda, mano... Foi foda... Metade daquela tarta de 2015 é nossa... Ah, mano... Foi da hora... Tipo... Nem... Nem sabia de nada... Tá ligado, mano... Porque... Eu lembro que eu vim, mano... Aí... Comecei a mandar mensagem pros caras, né... Pra ver... Onde que ia se trombar... Que ia acontecer... Porque... Já tinha na cabeça... Já que não tinha nem como dormir, né, mano... Do sábado pro domingo... Não tinha nem como dormir... Aí... Cheguei... Daí os caras deu o salve... Não... Vamos tomar uma lá... Eu acho que era aquele... Tava naquele SOS, né, mano... Era um... Um bar que teve lá... Perto da Santa Terezinha, lá... Aí... Só que tava chovendo pra caralho... Daí fomos lá... Daí... Os caras começou a falar que ia soltar rojão... Aí que os caras... Que, né... Que o... Que a comando também ia... Tava todo mundo... Aí tava vindo mais uns amigos de São Paulo... Veio de Osasco... Veio... Da turma do Juventus lá... Que era na época... Veio... Aí... Ah... Tava... A milhão, né... Tava uma atmosfera monstra, mano... O bagulho tava a milhão mesmo... Chovendo... Tava até... Tinha tomado três no coco... Mas tava todo mundo confiante no bagulho... Todo mundo tava confiante... Aí... Aí... No hotel lá... De cada hora ia... Ia uns carros, né... Ia uns dois carros... Sempre revezando... Não eram os mesmos... Ia revezando... Ia revezando... Ia revezando... Aí teve... Teve o episódio lá, né... Da... Do... Do pneu lá, né... Do... Do ônibus dos caras, né... Mano... Teve um... Irmão nosso aí... Que fez essa missão aí... É... Teve de tudo, mano... Teve de tudo... Teve até isso... A intenção era... O Taubaté ser campeão... De qualquer jeito... E... E os caras fizeram a cagada... De ficar em Taubaté ainda... Descobriram... Já era... Aí... Não importa... A gente ama o Taubaté... E... É isso que é o futebol, né, mano... Esse que é o da hora do futebol... E... Pra você ver... Tomando 3x0... Os caras lá com faixa... Já de campeão... Já vendendo faixa lá na cidade... De campeão já... Aí no jogo de volta... Acontece todas essas coisas... Tudo... Acontece tudo... Não... Não dormiram a noite inteira... Foi rojão... A madrugada inteirinha... Chovendo... Frio... Nossa... Estádio... O gramado... Estava encharcado... Todo mundo sabe como é que é... É... O... O Joaquinzão com chuva... Então... A noite inteira chovendo... Domingo... Tudo chovendo... Aí... Depois... Aí eu lembro que... Um pouco... Porque eu estava vivendo demais também, mano... Dei eu lembro no final lá... Que foi isso aí que eu falei aí, mano... Que o Tira... Tira a dente aí... O parceiro nosso aí... Daí... O último rojão... Ele soltou... Já mirando com os olhos fechados... Loucão... E a janela do hotel... Porque daí ele estava soltando... Mas desbaratinhado... Não houve direção... Bagulho... Daí... Eu fui para a minha casa... Ainda da do meu pai lá... Aí fui dormir... Aí eu lembro que... O D2... Ligando... Ligando para mim... Ele que me acordou... Nossa... Daquele jeito... Fui... Cheguei no... No Joaquinzão... Aí... No comecinho... Estou batendo... Já fazendo uns gols... E putz... Foi da hora... Comemoração... A torcida... Depois... Dentro e fora do Joaquinzão... A turma invadindo... O gramado... Nossa... O bagulho foi louco mesmo... E como que foi... É... Acompanhar... Todo o desenrolar entre o... A Comando 14... E a cocheira... Você ainda estava em... Em Curitiba... Não estava? Ou você estava para... Para... Para chegar... Eu não recordo... Bem... Mas eu acredito que você estava em Curitiba ainda... Como que você acompanhou... Essa caminhada das duas torcidas... Que começaram... A se aproximar cada vez mais... Até chegar a um denominador comum... Que foi fazer uma nova torcida... Começar tudo do zero... Em pró... Do Esporte Clube Itaubaté... Então, mano... É... Eu... Eu e o D2... A gente estava morando junto lá... E a gente estava longe... Estava lá para Curitiba mesmo... Aí... A gente estava vendo que... Que as duas torcidas... Quando a gente foi... Que ele começou a rolar aproximação... Rolou uns bagulhos... Começou a colar junto... Foi indo... Porque já viajava... Algumas caravanas juntas... A gente ia, né... Mas... De primeiro, mano... Quando a gente começou a ouvir... Né... Ficamos... Eu... Eu... Pelo menos também fiquei, mano... Meio... Meio contra... Pelo jeito que a gente... Achava legal... Que estava o movimento da cocheira... Por... Ah... Porque tinha uma ideia... Tipo... Ah... Mano... A gente... Não tinha... Tipo... Uma farda... Assim... Sabe... Não era um... Tipo... Torcedor organizado... Mesmo que nem agora... Com o Jeca Zé, né... Mano... Com o Jeca... E tal... Foi um bagulho que daí... Tipo assim... Mano... Não tinha... Tá ligado... Não tinha uma hierarquia... Todo mundo falava... Então era um bagulho... Era um... Era um bagulho... Só que era tipo... Era muito radical também... Tá ligado... Afastava muita gente... Era só aquela galera mesmo... Tá ligado... E... E eu acho que até por isso... Sabe... Por naquela época... Ter essa cabeça... Ser bem radical e tal... E queria... Só o bagulho... Mas... Era uma ideia diferente... Né... Mano... Tipo... Anarquia mesmo... Todo mundo falava... Todo mundo... Tinha a voz... E não... Não tinha essa de... Brigação de usar um... Todo mundo... A... A mesma farda... Era só a camisa do Tabaté... E... Vamos... E... Mas daí... Depois começou a rolar... Puta... Daí... A gente foi vendo... A gente gostou... Mano... Aí... O Jecos já... Ficou bem grande... Né... Mano... Quando nasceu... E formou mesmo... Daí as duas torcidas... E parece que veio mais gente... O Jecos... Já foi uma torcida grande... Aí... Quando eu vi pela primeira vez... Foi um dia que... Que foi até... Eu morava lá ainda... Só que eu fui pra São Paulo... Pra ver... Mano... É... Juventus e Tabaté... Lá na Moca... Aí... Comentei no Joaquim... No... Na Javari lá... Mano... Aí... Eu vi lá... O Jecas lá... Tava gigante... Tava monstro mesmo... Eu lembro que se eu não me engano... Foi até o Seco... Falei... E aí... Não sei o que... O que você achou... Mano... O bagulho... Tava monstro mesmo... A hora que eu vi... Falei... Caralho... O bagulho tá da hora... Tipo... O movimento que a gente sempre quis ver... É no Joaquimzão... Uma torcida grande mesmo... Sim, mano... Que... Do jeito que tava indo... A cocheira e a comando... Na época até a Dragões... Mano... Era tipo... Dez... Cabeça por torcida... Tá ligado? Dez, quinze... Estourando... E tipo... Não... Não... Não pulsava o time... Em jogos em casa... Né, mano? O próprio jogador chegou a falar... Que quando eles jogavam fora... Eles sentiam mais o apoio da torcida... Porque a gente juntava... E em casa não... E daí... Qualquer torcida que vinha de fora... Mano... Os caras eram a voz do Joaquimzão... Mano... Porque... Nós ficava três grupinhos cantando... E nós começamos a ver isso... Né... E começamos... A ver uma forma aí de... De beneficiar o esporte clube do Itabaté, né? Sem ego... Sem porra nenhuma... E foi... A princípio... Muita gente foi contra também... Quando começaram as primeiras conversas... Eu também era meio contra... Porque a comando já tinha... Acho que sete anos... Tá ligado? Já tinha uma história legal... E tal... Só que a gente também não conseguia crescer... Entendeu? Eram sempre as mesmas pessoas... E muito por... Acho que é culpa nossa mesmo... A gente não era tão radical... Quanto a cocheira... Mas a gente não conseguia agregar... E aí a gente vai ficando mais maduro, né? Com o Jecas a gente foi ficando... Maturando mais as ideias... E vendo que não precisa ser... Oito ou oitenta, né mano? Em algumas situações sim... Mas... Muita coisa não, né? E daí a torcida... Já gostou... Já cresceu grande e tal... E segue aí na caminhada... E eu lembro desse jogo de você na Javari... Foi eu mesmo que falei com você... Aí Natan... Caralho... Não sei o que... Tá... Você falou... Mano, tá muito louco... Não sei o que... E daí Natan... Quando que você volta pra Taubaté? O ano que você volta... Aí você volta já... Começa a colar de vez mesmo e tal... E... Quando que foi? Ah mano... Daí... Eu voltei em... Final de 2018... Era quase 2019... Daí... Aí que eu voltei... Porque... Até antes de voltar... Já tinha vindo... Depois desse jogo aí... Vi outros jogos com... Que daí já era... O Jeca já... A galera toda aí... Que já tava... Aí fui uma vez ver... Vim lá em Diadema, né? Aquele jogo lá... Com o São Bernardo... O... Depois teve uma mão que eu vim também... E fui... Na caravana com a portuguesa... Fui na caravana mesmo... Estando lá... Daí... Aí pegou... Aí quando eu voltei mesmo... Praticamente em 2019 ali... Daí já... Já tava meio que enturmado já... O Jeca mesmo... Todo mundo... E mais... Todo mundo que é da antiga aí... Aí eu já voltei... Já... Pra mim foi automático... Já era do Jeca já, mano... E tamo aí... Até hoje tamo aí... Firme e forte aí... É isso aí... Segue firme e forte... Na diretoria da torcida, né? A gente vem... Procurando fazer um bom trabalho aí... A torcida tá sempre crescendo... Sempre apoiando o clube... Às vezes a gente tem umas dificuldades... Ou outras, né? Mas... Sempre busca do melhor... E voltando a falar... Do Esporte Clube Itauaté... Até... Os últimos anos aí... Tem sido... Lamentáveis, né? Trágico pro clube, né? Em tudo... Em resultado... Tudo, né? Tudo... Tudo... Um... Um lixo... É... O que que você... Tem a dizer aí... Sobre esses últimos anos... E... Sobre o futuro, né? O que você espera do futuro... Do Esporte Clube Itauaté... Ano que vem com a volta do Clássico... É... Dá pra gente... Dá pro torcedor ter esperança... Ou... Tá... Tá foda... Tá foda mesmo... O que que você acha? Então, mano... Eu... Eu... Na minha visão assim... É... Eu acho que tá foda mesmo... Mas... Puta, cara... É foda... É... Os três últimos anos aí... A gente... A gente quase caiu... Foi... Três... Três times... De... Pra cair... Pra série A3 já... Então... É foda... Isso é foda... É... A gente jogou uma Copa Paulista, né? Nesses... Fora esses dois últimos anos aí, né? Esse ano que a gente tá... E... 2022... Que a gente não jogou a Copa Paulista... Então já tá foda... O time praticamente jogando... Dois meses e meio no ano... É inadmissível... E... Agora... E a Copa Paulista que a gente jogou... As últimas que a gente conseguiu jogar... É... Foi horrível também... O retrospecto assim... Pra... Pra nossa camisa... É isso que tá mais... Assim... Acabando com a gente assim... Com o nosso... Nosso... Que a gente... Que a gente ama o Taubaté... É... O retrospecto tá foda... Não tá dando pra engolir... É isso que não tá dando pra engolir... É time sem garra... Time sem vontade... De chegar em algum lugar... De... De alguma coisa... Parece que é... É só sempre... Um cata-cata de jogador... Um técnico... E... Um gerente de futebol... É... Esperto né... Pra ganhar dinheiro... É... Um... Um técnico que vem falando algumas coisas... Teve técnico experiente... Mas as vezes parece que os caras não conseguem nem agir... Dentro da situação que tá... Sendo... Feita assim... O... Toda a montagem pela diretoria né... Mesmo o técnico assim... E teve time de medalhão... Teve time com dinheiro... Teve tudo... Teve time sem dinheiro... Esse ano agora que... Deu mais medo... Mesmo que conseguimos se livrar... Então tá tendo de tudo... Diretoria... É... Praticamente é a mesma... Desses últimos anos todos... Não importa o presidente que tava na vez... Mas... Diretoria praticamente é a mesma... Então... Isso que é foda que dá medo... E eles vão continuar ainda... E... Dá a impressão que não importa... Que o Taubaté tá... Quarenta anos... E há praticamente... Tentando chegar na primeira divisão... E... Os caras deixando o time jogar dois meses e meio só... Por ano... É... Depois a gente torce pro Taubaté... A gente não tá de brincadeira... Então a gente fica o... O resto do ano sem futebol... A gente não é que nem... Muitos deles lá que torcem pra um time grande... A gente não torce pra time grande... Então é... Complicado... Pro torcedor que é um Taubaté mesmo... Tá difícil... E... O São José lá... Eles deram uma animada... Eles estavam bem fracos... O movimento deles lá... Agora deu uma animada aí... Esse ano aí... Com o jeito que foi a campanha deles lá... E... Dinheiro entrando de todos os lados... Né... Então... Turminha de lá tá animada... Então... E nós estamos aqui... O nosso estádio tá feio... A situação pra caramba... Só tá piorando... A diretoria novamente não tá fazendo nada... Tem... Um projeto aí... Fazer... Mas... Pra agora não tem nada... Tá horrível... É... E a gente... Puta... A gente já não aguenta mais isso... É... Campeonato Paulista de Primeira Divisão... Vai ser o quê? Vai ser quantas rodadas? 15, 16 rodadas no máximo... Sei lá... É... Pouco tempo aí... E times só de alto nível... Primeira Divisão do Paulista agora tá difícil... Então mesmo que a gente consiga 40 anos... Pra conseguir o objetivo... Chegar... Olha o que a gente tá conseguindo chegar agora... Porque mudou completamente o Campeonato Paulista... Diminuiu os times... O nível tá muito alto... O dinheiro tá muito alto... E... Puta, cara... Custa dar um valor pra uma Copa Paulista... Pra gente chegar no Campeonato... Brasileiro... Pra gente tá no cenário nacional... Jogando o ano inteiro... E levando a camisa de Taubaté... Pra outros estados aí, né... É isso que... Que tá difícil... Então... É... Só a gente vendo mesmo... O que vai acontecer pro ano que vem... É... E vamos fazer a nossa parte... Mas... E... Tá difícil... É... Só vendo pra crer mesmo... O que vai acontecer... E... Clássico... Faz muito tempo que não tem clássico... Muita gente vai no estádio... Vai... Então... O estádio tá daquele jeito... A gente tem que ver como que vai ser esse clássico aí... É, mano... Tá foda mesmo... Tem aí... Projeto megalomaníaco... E... Pro presente... Nada, né... Projeto a longo prazo... É legal pensar a longo prazo... Mas o presente... Não tem nada, né... Arqueobancada lá... Fudida... Gramado... Uma bosta... Os caras... O próprio clube... Ficam usando... O estádio... Pra fazer racha pessoal... Particular... É... É... É foda, mano... Tá foda mesmo... A gente como torcida, né... O G... A gente... Sempre tá em cima aí... Cobrando... É... Mas tá foda, cara... Tá foda mesmo... Que a impressão que passa é que os caras... Não tá nem aí... A impressão que passa é que eles... Tá nem aí... E... É complicado... E a gente já tentou dialogar, né... Só que os caras só falam o que a gente quer ouvir... O papo nunca é reto... É sempre o papo furado... É... É complicado... A gente espera que, né... Que as coisas melhorem e tal... Mas... É... No futebol... Quando você faz as coisas certas... É... Pode dar errado... Né... Agora imagina quando você já faz tudo errado... Tudo cagado... Tudo... Nada... É... A possibilidade de dar certo é menos ainda, né... Nota... Estamos chegando aqui na parte final, né... É... Agradecer de novo aí... Você ter aceito o convite em participar... E deixar pra você fazer as suas... Considerações finais... Fica à vontade aí... Pra falar o que você bem entender... Se quiser xingar alguém... O que você quiser... Fala aí... Ô Feijão... É... Eu que agradeço, mano... Satisfação aí... Mais uma vez aí... Participando aí com você aí... É... Da hora... Sucesso aí... É... Da hora... Talbaté... A gente ter... Tem uns cara que faz uns trampos desses, né... É... Resgatar a memória... É... Ver o... O lado do torcedor talbatiano mesmo, né... Porque... Talbaté... É a torcida mesmo... É a cidade mesmo... É... Tudo que já aconteceu... Tudo... Como que acontece... Quem faz acontecer... É... Talbaté mesmo... É... É... É a história aqui... Dessa região aqui do Vale... Aqui, né... Do estado de São Paulo aqui... Então... É... Da hora... Tem uns cara que faz esse trampo... Parabéns aí... É... Dar um salve aí pra toda a galera aí, né... Que... Que me ajudou aí, né... Se formar aí na torcida aí... É... Todos os amigos... Porque, na verdade, é uma família, né, mano... Quem vem de longe, assim... É uma família mesmo... E tem vários que... Que eu sempre convivi, assim... Em cada parte, assim, da minha vida... Tem um... Um pedaço... Com algum... Com um jeca... Que a gente fala, né, mano... Que a gente se chama... Em cada parte da minha vida... Tem um convivência com um jeca... E... Pô, tem... É sem palavras... É uma família mesmo... Então... Obrigadão aí... Mais uma vez aí... Isso foi o Natan... O sinistro, pessoal... Espero que tenham gostado... Curtam... E sigam... As mídias sociais do Memória... O Brasil... No Facebook... Instagram... E Youtube... Tem muito conteúdo bacana lá... Vale a pena conferir... E é isso... Até a próxima... Fui... 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 Fui...